Hoje é um dia muito importante pra mim É meu aniversário Já enchei uns 3 balões por aí E a menininha apareceu de prela Enchei mais um Pra comemorar aqui Tem um balão aqui vermelho Já que tá voando aqui Vai voar lá, vai pra fora Tinha os dois balões lá pra fora que eu joguei E agora mais um tem ali Eu tenho um pacote de balão Hoje gente, eu não sei o que eu vou fazer Já chorei, já fiquei feliz Já fiquei triste Tudo que é jeito Por causa que tem vídeo Quem me acompanha, quem não me acompanha No Facebook, no blog meu Eu posto Tem a TV tá ligada, tá bom gente? Eu posto Um monte de vídeo, um monte de Conversa, quando vai ter vídeo, quando vai ter vídeo E monte de coisa Então Eu postei um monte de coisa, um monte de coisa Minha cachorra, um monte de coisa Eu posto um monte de coisa Tá? Então ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó É assim, tá gente? Ó É Tawana Estúdio de Cinema Mas antes não tava assim Antes tava estúdio só Acho que foi o aniversário, né? Mas é assim, gente Vai lá e eu posto um monte Ó, tem aqui vídeo Vídeos que eu posto Vídeo, aqui tem vídeo, foto do meu aniversário Tá? Vídeo, um monte de coisa Tá bom? E minha mãe acabou de chegar Não, mamãe Eu vou fazer Uma carne moída Eu acho Vai se matar Minha cachorra de novo Minha cachorra não bateu Num 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 Uma porta de vidro Sabe? Quer alguém? Então eu vou fazer carne moída pra mim Oi, Tiquinho O que foi? Eu sei que hoje é meu aniversário Gente, foi minha vez Muito obrigada a todos Que falou comigo O que foi? Oi, é meu aniversário Eu sei Ó, gente Eu ganhei presente do meu namorado Tá? Eu quero No marido, quer dizer Eu quero Aqui tem uma linha Eu quero fazer vídeo Do que eu ganhei Tá? Então eu não vou fazer logo E eu vou usar aqui Pacota Tem uma coisa Tem a caixa aqui Tá? Eu mostrei pra você Tem uma coisa que eu mostro Que eu ganhei Tá? Eu vou fazer carne moída Com macarrão Então, depois que eu tô no leite Eu vou comer Bolos Bolos Sacado Que você fala, né? Aqui tem dois Ontem eu comi E aqui tem ainda E daí eu vou fazer carne moída Com arroz Eu vou fazer com macarrão Minha mãe vai fazer com arroz Também ela chamou pra mostrar lá Mas Eu como aqui Não sei Ela tá fazendo lá Eu acho que eu vou Porque até descongelado A minha tá afim Descongelado Comar com melada E guardar isso aqui Né? Tô sentindo leite Comi com o bolo Tô raro Né? Não me deu parabéns A mim Meu bolo Tava no meu bolo Meus Ah, gente Eu vou sair fazer uma festa Enorme Na câmera Tiveram 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 A mulher ligou Falando comigo aqui Né? Parabéns Tiveram Tiveram Essas coisas Por isso que o celular Tiveram Eu não dou leite Tá fervendo Tá com cheiro Não vai ferver não Tá fervendo Eu vou fazer um pão pra mim Né? Bauru Aí depois eu vou Eu vou fazer Arroz com Com coisa Vou ver com a minha mãe Eu vou fazer um cafezinho Não vou comer pão nada Só vou comer Esse bolo ali Tá um bolo Que susto Tá vivo, gente Tá vivo as coisas Um leitinho Com um caputino Tu amo E açúcar Um pouquinho de açúcar Eu vou comer um Ou dois E daí eu acho que vou comer Na minha mãe Não sei Tá assistindo TV lá Eu acho que vai chover Meu balão já sumiu Eu tô filmando o céu Pra vocês verem o céu Como que salve Minha pessoa vai vindo Atrás de mim É, o balão sumiu O céu E o balão ali Voou pra cima Voou pra cima Minha filha tá ali atrás O que voa vai O balão ali voou Pro céu Eu vendi os de três A gente Deixa eu ver se tá aqui Sumiu Sumiu mesmo Tô comendo Ela aparece Minha linda da mãe Cadê você? Olha onde que ela tá Gente O rabinho dela Comi um só Então gente Eu mostrei Tá Agora já cabe Deixa eu Deixa eu ver O que eu vou fazer Vou colocar Já mostrei Comi lá Minha mãe Tá Porque eu não mostrei Pra vocês Eu comi lá Minha mãe Então Então Beijo a vocês Eu vou ajudar De tarde Né Então Hoje Hoje foi assim Meu aniversário Vai chover Eu acho que vai chover Né Então Vai ser assim Pouca coisa Né Pouca coisa Né Não tem nada Tudo aqui Espero Meu marido Chegue em casa Que tá trabalhando Hoje Hoje não pude Passar o dia Comigo Que triste Né Mas Sem trabalhar Então Um monte de gente Tá pedindo pra trabalhar Também Então Foi isso Um beijo pra vocês De novo Tá E até Dia Dia 30 Tá Porque dia 30 Eu vou fazer O bolo Que eu vou postar Pra vocês Tá E o aniversário Pra vocês E daí Eu vou mostrar O que vocês Chegou em Também Tá Então Dia 30 Já que um dia Hoje Dia 26 27 Já me troco Três dias Né Eu faço Eu vou fazer Vídeo do bolo Como a receita Do bolo Tá E também Vou fazer É Mostrar O meu aniversário Pra vocês Eu vou postar Detalhe Eu acho Que isso é A receita do bolo E daí Eu vou postar Do Meu aniversário Né Meu aniversário Todas as coisas Porque eu vou fazer Só família Gente Essa vez Eu não vou fazer Porque é a segunda vez Que eu faço De família Gente Sempre eu fiz De amigos Sempre eu fiz De amigos Então dessa vez Eu vou fazer De família Eu quero fazer Eu pretendo Fazer um dia Mas peço Toda pra todo mundo Né Mas eu não vou Falar assim Vou fazer Porque eu não sei Como vai ser Pra frente Né Então foi isso Né Eu Passei assim Passar em casa Né O dia Passar 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 em casa Meu aniversário Eu queria sair Mas o sol Tá muito quente Também tá Querendo chover Né Então Foi isso Beijo Um monte de gente Tá falando comigo Não sei Tem mais mil gente Falando comigo Muito obrigado Todos Que falou parabéns Pra mim Muita felicidade E meu celular Tá delipitando Legal Né Então Beijos E tchau Tchau Se vocês gostaram Dá um joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Do bolo Gente eu vou fazer Tá Tchau Tchau Agora já é quase de noite Tchau 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 Tchau